Meu nome é Bernardo Reisman, sou medalhista olímpico de voleibol, autor do SAC Jornada nas Estrelas e hoje aqui em Brasília, nessa solenidade que vai marcar o anúncio da tocha olímpica, dos Jogos Olímpicos de 2016. É pra mim uma grande honra, eu sei o quanto é importante a tocha passando por mais de 250 municípios no nosso país, com mais de 12 mil condutores em todos os estados, inclusive o Distrito Federal, e ela simboliza exatamente o anúncio de que os Jogos Olímpicos estão chegando. Então essa solenidade é muito importante com a presença da presidente Dilma, governadores, prefeitos de muitos municípios. É um prazer falar com você.